Olá malta, bem vindos a mais um vídeo, desta vez vamos ver aqui uma personagem muito aguardada, a única que faltava para completar o set dos Rebels de 6, que é nada mais nada menos do que o Zeb, Garazeb, Zeb Aurelius, o nosso amigo Lassat, que faz parte da equipa do Ghost e lá está, era o único foco. Ora isto, são as caixas novas das figuras de 6, o novo design, diferente sem dúvida, o packaging também está diferente, a caixa está diferente, tão fixe, e depois aqui este desenho, como vêem aqui, depois fica todo alinhado com os outros, faz uma imagem giga, digamos assim. Só para comparar, podem ver aqui esta, do Reven, que ainda estava aqui, e em como elas são diferentes. Mesma altura, design diferente. Ora, as outras figuras do Rebels foram também relançadas agora com alguns repaints e minor repaints ou minor works, e ainda não percebi bem o que é que eles andaram a fazer nas figuras. Eu como já tenho as outras todas, não sequer me vou meter nestas novas, só mesmo o Zeb. Alisam lá as pessoas. Alisam lá as pessoas. Não? Está bem. Tchau. Para de bombar as coisas que estão ali. Agora, este packaging tem aqui um pequeno problema. Eu reparei agora, porque ele deve ter saído aqui do sítio. Mas pronto. Vamos então abrir. Este já é um bocado diferente. Meio triangular. Já percebi porque aquilo é diferente. Já percebi porque tem esta parte também a sair da caixa. Já deu para perceber. Agora, o Zeb. Cá está. Tem a sua arma com o Vector Staff. Bacano. Agora que estou aqui a ver isto. Está muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Ok. Já vos mostro. O Zeb é uma personagem maciça. O gajo é grande. E o design do Zeb sempre me fez lembrar o protótipo do Chewbacca. Do McQuarrie. Mas pronto. Se calhar sou só eu. Ora, o Zeb tem bastantes articulações. Fogo. Tem as normais daqui. Aqui nos braços. Tem as mãos enormes. As patas enormes. Mas depois aqui nas pernas. Além de ter esta swivel aqui. Além de ter a dupla. Do joelho. Tem outra aqui. Também de swivel. Porque ele anda assim meio. Ele não anda com as pernas direitas. Ele é meio. Gorilita. Aqui está. Está muito fixe. Está muito, muito fixe. Aham. Depois também tem aqui o sítio para meter. A arma. Que obviamente que eu teria que reparar que isto é retrato. Exatamente. Malta. Isto. Tem aqui o full size. Mas. Também é retrato. Isto também sai. E então. Está lá. E há. Fixe. Muito fixe. Muito, muito fixe. Bem. O design está muito fixe. Está muito louco. Eles conseguiram fazer uma excelente reprodução da cara do Zeb. Barbas e tudo. Da série. Há malta que não gosta da série. Eu sei. Há malta que não percebe a série. Eu sei. O final da série deixa-me um bocado. Desapontado. Verdade seja dita. Não. Por causa da. Não vou fazer spoilers. Não vou. Quem ainda não viu. Veja. Vale a pena. Apesar de tudo. Vale a pena. Até mesmo. O Resistance. Com aquela animação. Um bocado manhosa. Vale a pena. Porque a história está muito fixe. E atravessa o. O. O The Force Awakens. O The Last Jedi. E depois. O outro. A gente não sabe. Mas. Sabemos. Que no meio daquela. Malta toda. Que aparece. Em Hexagol. A malta. Do Resistance. Pelo menos. Dois. Dois ou três. Estão lá. E. Pronto. Tem um. Fighters. Por isso. Não são aquelas. Naves grandes. Não. Não se vê. Muito bem. O Zeb. Já vos vou mostrar. Mais de perto. Mas. Vou fazer. O que não tenho feito. Nos outros vídeos. Que é. Pegar no Zeb pequenino. E o Zeb pequenino. Tem aqui isto. E ele está ao contrário. Não. Recebi. Porque. Neste Zeb. De 375. Com. 5 pontos. 5 pontos. De articulação. Que é isto. Não. Não fizeram. Muita. Não fizeram. Aqui. Muitos detalhes. Por exemplo. Isto não mexe. Por aí. Além. E. Só deixaram. Isto. Assim. Mas. É uma figura. Rebels. Pronto. E. Está aqui. A nível de cores. Bem. Não está bem. 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 Mas. Esta está. Sem dúvida. Faltaram. Pintar aqui. Algumas coisitas. Vou pintar aqui. Como este. Por exemplo. Mas. Também. Mesmo assim. Também gosto dela. Está. Está. mais. Agora. Fazendo aqui isto. Também dá. para. Empacar. E. E. depois. Isto. Cresce tudo. Para. Para ele agarrar bem isto. Para. 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 Estrela Sat. Honor Guard. Staff. Está. Este boneco. Estão. Muito. Fiche. E. Vale. A pena. Vale. A pena. Comprarem. Está. Lindo. Bem. Eu. Vou. Vos. Mostrar. E. E como tenho aqui ainda um bocadinho da caixa do outro, dá para ver aqui a carinha laroca, aqui do Garazab e vou-vos mostrar. Ora, posso começar aqui pela caixa. Que isto está muito fixe, este novo design está muito fixe, e aqui vem a personagem ainda melhor. A ilustração está muito louca. Ora, então aqui o Zeb. Podem ver, está cortado, está castiço este gajo. Neste, não conseguiram fazer a cena tão bem, não é? E aqui, podem ver, todo o fato dele está muito bem conseguido. Aqui, as pinturas estão muito bem feitas. Depois aqui, as articulações todas. Tem aqui estas articulações do pé, a tal outra que eu disse daqui. A dupla do joelho. E está tudo muito, muito louco. Até os lábios, a cor dos lábios está muito fixe. Aqui a arma, conforme eu vos estava a mostrar. É extensível e também vira. Isto vem para dentro. Isto também se mexe. Porque aqui é que ele dispara. Isto, depois vem tudo para dentro. E fica o pauzinho pequenino. Para ele pôr às costas. Bem, malta. E é isto. O Garazeb. Estão a ver aqui as coisas para ele meter nas costas. É este o Garazeb. Que se vai juntar ali. A estes. Rapazinhos. E aí, agora está deitado. Isto é o Twin. E eu vou fazer estes vídeos disto tudo. E aqui está. E pronto. Malta, isto foi mais um vídeo. E... Subscreva o canal. Deixem likes. Deixem a vossa opinião. E... Até à próxima.